Bom dia e bem-vindos a mais um programa Aqui em Califórnia Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito interessante Que vai conversar conosco Um pouco sobre a vida dele A chegada em Califórnia E a sua família e a sua carreira Vamos ouvir então as palavras aqui do diácono João Sousa Que está vivendo em Hanford já há quantos anos, João? Há 34 e meio Já há uns quantos anos? Há uns 4 anos Mas eu gostava de principiar aqui a falar com o João Onde é que ele principiou com a sua vida? E sei que foi de São Jorge Muito bem Bom dia caros telespectadores Gostaria de vos saudar Eu sou o diácono João Fontes Sousa Moro em Hanford há 34 anos Mas sou natural da ilha de São Jorge Da Fejandos Vimes De onde vim em 1967 Para a Califórnia Cheguei a Modesto No dia 13 de junho De 1967 Faz 50 anos este ano E fui ordenhar vacas Estive nas vacas um ano Não gostei Não era bom para vacas E resolvi ir para o colégio Aprender inglês E continuar Daí por diante Então depois de ir para o colégio Estudou Não foi para ser de diácono ou foi? Não, não, não Bem, a primeira coisa Era aprender inglês Se eu ia para o colégio Tinha de aprender inglês E aprendi rapidamente E em princípio Eu ia-me doutorar Em literatura hispânica E portuguesa E tirei o Master's Degree Na Universidade de Fresno E tive uma Uma bolsa de estudos Da Gulbenkian Para me doutorar Na Universidade de Santa Bárbara Com tudo pago Mas Na altura Em 1973 E 74 Era difícil Encontrar trabalho A ensinar português Numa universidade Em qualquer lugar da América E eu pensei Que era mais seguro Ser professor escolar E então Fui e tirei O credencial De professor escolar Aqui dos Estados Unidos E ensinei Ensinei vários graus O 4th grade 4º grau Ensinei o 4º 5º e 6º Ensinei 7º e 8º E durante Alguns verões Eu fui professor Na Universidade de Santa Bárbara No curso intensivo De português Que eles lá tinham Ensinei lá E deixei a ideia de parte De me doutorar Depois de ser professor Alguns anos Alguns amigos E o meu principal Diretor escolar Recomendou que eu tirasse Que eu tirasse o credencial De administrador escolar Para ser principal Aqui na Califórnia E foi isso que eu fiz E foi vice principal 7 anos Foi principal 8 anos E foi superintendente Dos últimos 10 anos Da carreira Fiz o retire Em 2011 No mesmo ano Em que tinha sido Ordenado de Acno Então Se for família Tem 10 irmãos Ou 11 irmãos Nós somos Nós somos 10 Ah eu sou o quarto Muitas pessoas Conhecem os meus irmãos Moram vários Aqui em Turlock Tenho o padre Manuel Sousa Da paróquia Nossa Senhora da Assunção É meu irmão Mais monstro que eu Tenho o irmão Sousa A Maria Carvalho Modesto Tenho o José Sousa Aqui em Turlock Sebastião Sousa Depois Temos o Jorge Sousa Aqui também Na área da Bahia Tem a Fiumena E a Isabel E tenho um irmão O Francisco Que é doutorado E é professor Na Universidade De Massachusetts Ensina no Programa de Português E é também O diretor De um centro cultural Português Que ele fundou Na Universidade De Massachusetts Em Massachusetts Então vocês Quais todos E saiam a parte Da família Que os irmãos Estudaram Francisco E depois tu E tiveste alguns outros Também que Estudaram um pouco Uma parte deles Muito grande Virá-nos Foi para a leitaria Não gostaste de ser vacas Mas há alguns deles Os três mais velhos Foi para leitarias A Maria Casada com o Arturo Carvalho E Modesto Eles têm uma leitaria Já há muitos e muitos anos O Ormelinho tem duas letarias Em Interloque Começou como parceiro Com o José O José Neste momento Já não tem letaria Mas teve muitos e muitos anos E eu fui o primeiro Da minha casa Da minha família A ir para o colégio E para a Universidade Mas depois O Sebastião Também teve estudo O Padre Manuel O Jorge é psicólogo O Francisco é doutorado Em letras A Flumena trabalha Num banco A Isabel é professora Em Santa Clara E também é dona De um pre-school Juntamente com mais Duas colegas E assim a gente Todos procura fazer pela vida Eu gostava de falar Um pouco mais Sobre a sua carreira Como diácono Mas antes disso A sua família É uma família bem grande Sobrinhos Já tem alguns netos Já tem Já tem alguns netos Também na família A família em todo o estado Roda de 85 Não é? 80 e 85 Incluídos os netinhos Não é? Olha, não sei Nunca os contei Sei que são muitos Na minha Eu tenho três filhos E dois netos E os netos são gêmeos Têm quatro anos Moram em Los Angeles O meu filho é escritor Trabalha no Universal Studios Para o NBC É um dos escritores No show Chicago Mad Que decorre às quintas-feiras Às nove da noite No NBC E tem um outro filho Lá em Los Angeles Lá em Los Angeles também É diretor de um apartamento De um clube Da Inglaterra Um clube inglês Que presta serviço a membros da comunidade Que eles chamam Entertainment Industry E o nosso filho mais velho É um artista É um animator Trabalhou na televisão Em dois shows E neste momento Não está trabalhando Tem estado doente Mas são assim os três filhos Os dois netos Depois têm quatro anos Moram em Los Angeles A gente vê-os Sejam em seis semanas Mais ou menos E é uma alegria Aqui entreloco Os meus irmãos Pois têm vários filhos E portanto Temos muitos Muitos sobrinhos Que já se começaram A casar também E por isso Quando a gente se junta A família é grande Porque vem não só Os nossos Nós Os nossos filhos Os nossos netos Mas também As outras pessoas Com quem eles casaram E em muitos casos Amigos Os nossos juntos São grandes Mas damos-nos todos bem É sempre uma alegria Para o Natal Não eu vou falar muito sobre isto Mas para o Natal Eu passei por casa Do José Sousa Onde ele fez uma festazinha O Natal Que teve a sua família Quase toda Faltam alguns E parece-me que o José Tinha dito Naquele momento Estava mais ou menos 84 lá da família Uma família grande E uma coisa Que eu tenho que dizer Eu à minha família Eu tenho duas irmãs E sou do meio Famílias pequenas Na verdade a minha esposa Também são famílias grandes Mas uma coisa Que eu noto Em família Quando a sexta junto Sempre alegres Eu gosto de ver isso Entre meio das famílias Uma coisa tanto importante Ser amigos Com os outros Sei que às vezes A gente pode ter Alguns problemas Aqui e ali Com os nossos irmãos Também já tive Mas eu noto sempre Vocês são sempre amigos E é uma coisa Tanto importante E é nós Somos dez E podemos dizer Que somos o best friend De cada um dos outros Todas as vezes Que eu me encontro Com qualquer um Dos meus irmãos É uma alegria Seja ele qual for E temos a felicidade Que ninguém está mal Na família Ninguém se desvia Um dos outros Não pensamos todos iguais Temos democratas Temos republicanos Temos adeptos do Benfica Temos adeptos do Porto Temos toda a espécie Mas a gente respeita Cada um tem a sua maneira De ver E a sua maneira De pensar E a gente respeita isso Não pensamos Que há mal por causa disso Assim é que é bom Agora virando Para outra página Há 13 anos Para trás 13 anos e meio Príncipe haste a estudar Para ser diácono Mais ou menos Esse tempo Não foi? Foi 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 uma viagem Inesperada A Diocese Fresno Tinha começado O programa Do Diaconado Em 1998 E em 2000 Em 2000 O meu parco Que é o Padre Daniel Ávila Disse-me Ei Tu já algum dia Pensaste em ser diácono? Eu disse É já Já pensei Mas eu não me sinto chamado E para essas coisas Deve ir só quem é chamado Ah Ficou assim Dois ou três anos depois Ele faz-me a mesma pergunta Já pensaste em ser diácono? Eu disse Já Vou-lhe dar a mesma resposta Que leia há três anos Há Não me sinto chamado Mas estava disponível E teria gosto Mas não acho Que estou sendo chamado No outro dia Perguntei Encontrei-me com um diácono Por acaso E perguntei-lhe Ei Como é que começou a ver diácono? Onde é que se chega lá? Como é que se faz? Eu disse Epá A orientation class É já a semana que vem E é em Hanford Desta vez é em Hanford Tu havias ido lá? Eu disse Oh ok Eu vou Sempre queria aprender mais Como é que se chega a diácono? Eu fui Olha Já dei o nome E comecei Depois quando começaram Quando começou as classes Eles iam lá por um a um Por que é que estás aqui? Por que é que estás aqui lá? Por que é que estás aqui? Queres ser diácono? Quando ela chegou à minha vez É uma freira? Por que é que estás aqui? Eu disse Não sei Eu venho ver E depois Havemos de ver E assim foi Depois de dois anos O curso Total eram sete anos e meio De estudo Para ser diácono Depois de dois anos e meio Três anos Eu perdi as dúvidas Eu comecei a ver Não há realmente Eu sinto um grande chamamento a isto Uma grande força a puxar De maneira que vamos para a frente A ver E então fui ordenado diácono No dia 15 de janeiro De 2011 Em Fresno Faz hoje No dia que estamos a falar No dia 6 No dia 15 de janeiro 2017 Faz hoje Seis anos Vim a ter logo Celebrar com a minha família E com a comunidade portuguesa De Nossa Senhora da Assunção Esta data E o Padre Manuel Teve a delicadeza De me convidar Para pregar na missa De hoje E então Isso foi como pôr Não é? A cereja em cima Em cima do cake Tive esse gosto De compartilhar A palavra de Deus Com a nossa comunidade portuguesa Para aqueles que não tiveram A oportunidade de ver Entre no meio do nosso Livestream A missa De hoje No dia 15 de janeiro Agora a seguir Vão-vos pôr Esta homilia Esta mensagem Que o diálogo João fez E parece-me que vão Eu já disse a ele Eu não havia estar Surpreendido De ouvir Da maneira que ele falou Mas eu adorei Por causa Que o que disse Certas coisas Nunca eu tinha ouvido Ninguém falar Daquela maneira Deu Foi mais fácil Para mim Aprender Certas coisas Especialmente Quando estavas falando Sobre as ovelhas E eu até não sabia Que tinha tantos números De ovelhas Que eram Que iam à sua Morte Não sei outra maneira De dizer Os cordeiros Os cordeiros Os cordeiros Que eram oferecidos Em sacrifício No templo No último ano Que o templo De Jerusalém Funcionou Antes de ser destruído Pelos romanos Os romanos Destruíram o templo No verão Do ano 70 E portanto E portanto Na páscoa Desse ano Possivelmente Em abril Foram Sacrificados 256 500 Cordeiros Não sabia Nem sequer Tinha a menor Ideia nenhuma De ter um número Assim tão alto Adorei de ouvir Isto tudo E outra vez Vocês todos Vão ter a oportunidade De ver esta Mensagem Que ele mandou agora Que fez hoje Neste dia Na igreja Mas vocês acautelem-se Que as homelias Quase sempre São 7 a 10 minutos E eles disseram-me Que ele veio Alguns 25 minutos Leva um pouco De tempo Espero que Passe depressa O tempo Para nós Lá na igreja Passou bem depressa Até não pensava Que tinha sido Este tempo todo Dá-nos hoje A alegria Da sua presença O diácono João Sousa Que celebra Seis anos hoje Do seu diaconado E João Batista Disse uma coisa Extraordinária Nesta apresentação De Jesus Eis o Cordeiro De Deus Aquele Que tira Os pecados Do mundo Ok? Alguém que vem Que eu não conheço E o amigo dele Diz É o Cordeiro De Deus Que tira Os pecados Do mundo Que palavras Extraordinárias Que definem Em poucas palavras A missão De Jesus Cristo Para nós Estas palavras Não diriam muito É o Cordeiro De Deus Que tira os pecados Do mundo Mas para os ouvintes Dele Os judeus Dizer Eis o Cordeiro De Deus Que tira os pecados Do mundo É uma expressão Carregada De sentido Todos os judeus Sabem O que é que isso Quer dizer E nós também Sabemos Pela fé E por aquilo que estudamos Da nossa fé O primeiro Cordeiro Que os judeus Comeram Em sentido Ritual Foi o Cordeiro Pascal No Egito Na noite Antes De caminharem Antes de partirem Para a terra Prometida Moisés Instruiu o povo Mate Cada família Um Cordeiro E asparja Com o sangue Nas portas E durante a noite Quando o anjo Exterminador Passar Matará O filho Mais velho Daquela casa Menos Onde houver O sangue Do Cordeiro Na porta E foi assim Que o povo Judeu Foi salvo Do que Aconteceu Naquela noite Foi a primeira vez Que o sangue Do Cordeiro Libertou O povo De muitas coisas Deus Ou melhor Moisés Deus Mas por boca De Moisés Instruiu ao povo Que iam celebrar Esse acontecimento Todos os anos Para sempre E assim O povo O fez Através Do deserto Depois Na terra Prometida Todos os anos Se celebrava Aquela Páscoa Quer dizer Passagem Passagem Da escravidão Do Egito Para a liberdade Da terra Da terra prometida E o povo Todos os anos Por família Matavam o Cordeiro E comiam Havia umas certas regras Que eles seguiam Depois da construção Do templo No ano 960 Antes de Cristo Então começou-se A matar o Cordeiro No templo E todos os dias Se matava Pelo menos Dois Cordeiros Que se ofereciam A Deus Como sacrifício Em holocausto Pedindo perdão Dos pecados E assim foi Sempre Até Aos dias De Jesus É interessante Notar Que isso Foi aumentando E já Nos tempos De Jesus A festa Da Páscoa Congregava Centenas De milhares De pessoas Em Jerusalém Um dos historiadores Daquele período Diz que no último tempo No último ano Em que o templo Ainda existia Portanto Na Páscoa Do ano 70 Depois de Cristo Ele diz Que se mataram Nesse dia Duzentos E cinquenta e seis Mil e quinhentos Cordeiros Para celebrar A Páscoa Dos judeus Os cordeiros Eram trazidos Para Jerusalém Para a cidade Já para o sacrifício No domingo Naquilo para nós Hoje É o domingo De Ramos E aí vinham Milhares e milhares De cordeiros Quase todos Criados Em Belém Belém fica apenas A quatro Cinco milhas De Jerusalém E os saduceiros E os doutores Da lei Muitos deles Tinham um negócio De criar Cordeiros Para serem vendidos Na altura Da Páscoa E eles Entravam em Jerusalém No domingo De Ramos Qual foi o grande Cordeiro Que entrou em Jerusalém No domingo De Ramos O Cordeiro De Deus Que tira Os pecados Do mundo Depois durante Cinco dias Aqueles cordeiros Eram todos Eram todos Examinados Um a um Pelos sumos Sacerdotes Para certificar De que eram Cordeiros Uma mulher que casou Com mais do que um marido No dia da ressurreição De qual delas É que ela é esposa De qual deles É que ela é esposa Durante aquela semana Enfrentaram Jesus Cristo Sobre a sua doutrina Depois Depois da quinta Para a sexta-feira Então foi O grande Exame A doutrina De Jesus Cristo Em casa Do sacerdote Anás Que era Sogro de Caifás E interrogaram Abertamente Jesus Sobre A sua Doutrina O Cordeiro Estava sendo examinado A ver se havia Falta Se havia Mácula Ou se podia Ou não Ser oferecido A Deus Só quando Um Cordeiro Era certificado Pelo sumo sacerdote De que estava bom É que ele então Podia subir Ao altar do templo E ser sacrificado Seu sangue Derramado A Deus Pedindo O perdão Dos pecados O Cordeiro De Deus Passou Pela mesma coisa O verdadeiro De que ele Perdi os pecados Do mundo Não foi um Sumo sacerdote Foi a autoridade Máxima Do mundo Daquele tempo Foi o representante O imperador romano Foi Pilatos Que declarou Não encontro Nada de mal Neste homem Pronto Está a modos De caminhar Para o sacrifício E da manhã Quando os Cordeiros Eram levados Para o templo Para serem sacrificados Derramarem o seu sangue Pedir perdão A Deus Pelos pecados O outro Cordeiros O outro Cordeiro Era levado Para fora Para fora Para o Calvário Porque não se podia Matar ninguém Dentro Das portas Da cidade Ele levado Para o Calvário Para fora Da cidade E os outros Cordeiros E os outros Cordeiros A serem trazidos Para dentro Para o sacrifício Só realmente Quando João Batista Anunciou aos seus discípulos Eis o Cordeiro de Deus Que tira Os pecados Do mundo O povo entendeu Os seus discípulos Entenderam O que é que ele queria Dizer com isto Ele estava a anunciar O Messias Que ali vinha Que ali estava presente E tanto é Que começou a perder Os seus discípulos Porque eles Seguiram A Jesus Cristo Como João Batista Queria E foi assim Que o Cordeiro de Deus Que tira os pecados Do mundo Foi até o Calvário Mas não foi só até lá Ele subiu à cruz Ele deu todo o seu sangue Ele derramou Toda a gota Do seu sangue Em sacrifício Para a nossa remissão Na primeira Páscoa O sangue dos Cordeiros Salvaram o povo Livraram-no Há dois mil anos No Calvário O sangue do Cordeiro Salvou-nos também Veio Para a nossa salvação Gostava também Que falassem um pouco Sobre o canal 49 E o programa que faz Entre o meio Do canal católico Em Fresno Não é? O canal é em Fresno É o canal da diocese de Fresno É a única diocese Nos Estados Unidos Que tem um canal em aberto Qualquer pessoa Pode apanhar aquele canal Não precisa ser cable Pode ser mesmo só com antena Depende do lugar onde vivem Mas o canal 49 Está nos local channels Por exemplo Em Helmar Em Merced Em Fresno Em Hain Fertular Etc De maneira que temos Uma grande audiência Por todo este vale Fazemos um programa Chamado Nossa Fé Nossa Vida Que é transmitido Aos domingos Às sete horas da noite No canal 49 Quase sempre é o Cable 9 E é repetido às terças Às dez horas da noite À meia hora o programa Somos um grupo De cinco ou seis Que fazemos Para não ser sempre os mesmos E fazemos uma reflexão Em voz alta Sobre as leituras Da missa do domingo O programa é popular As pessoas gostam Em muitos lugares Não há missa em português As pessoas ouvem homilí Em inglês Mas muitos não entendem E ali É em tom de diálogo Que fazemos a reflexão Sobre as leituras E é um formato Que as pessoas gostam É informal Mas é muito informativo também E as pessoas gostam Também Para além disso Eu publico um boletim Chamado O Boletim do Ano da Fé Comecei-o há quatro anos E tal Sai todas as semanas Quem quiser receber por e-mail Ele é de graça Recebe-o às oito da manhã Todas as sextas-feiras E apresenta As leituras da missa do domingo E uma reflexão E notícias do mundo católico Eu fiz esse formato assim Por causa da Das pessoas terem oportunidade Em casa De ler as leituras da missa Antes de irem para a missa A gente Para aproveitar mais Ou o máximo Da missa do domingo Devemos ir preparados Chegar lá e já saber Com antecedência O que é que dizem as leituras E assim Aprofundamos Muito mais A reflexão Sobre a palavra de Deus E assim Quem recebe o boletim Mesmo por e-mail Em casa Tem oportunidade De ler as leituras Às vezes as pessoas diziam Ah eu não posso ler As leituras com antecedência Porque eu não tenho missal Bem Agora por e-mail Podem receber o boletim Em casa E tem as leituras Em português Da missa do domingo E o programa Nossa Fé, Nossa Vida Ou é Nossa Fé, Nossa Vida Não é? Nossa Fé, Nossa Vida Esse programa também É sobre as leituras É É também É uma reflexão Também dessa maneira Nós Somos um grupo É o padre Daniel Ávila O padre Isaac Menezes O doutor António Borba Aqui de Terloc Eu sou o coordenador Daquilo O padre Manuel Também nos ajuda Algumas vezes O padre Marta Raul Marta Também nos ajudava Mas aposentou-se E temos a irmã Rosa Maria Branco De Fresno Que também faz Quanto ao boletim Do ano da fé Agora é o doutor António Borba E eu que o fazemos Primeiro ano Eu fiz sozinho Mas era uma carga Demasiado grande E pedia a ele Se eu me podia ajudar Senão que eu ia parar Porque todas as semanas Fazer um boletim Durante um ano inteiro Não é fácil E ele aceitou E assim Cada um faz a sua semana Torna-se Muito mais leve E também É sempre melhor Trabalhar em equipa No reino de Deus A gente quando trabalha Sozinhos Não somos às vezes Tão eficientes Mas em equipa Já há 41 anos e meio Já vamos para 42 anos De casados E quero mencionar o nome dela Por duas razões Uma Porque eu a amo muito E a segunda razão É porque Ela também faz um sacrifício grande Em me deixar ser diácono Porque às vezes Eu não estou em casa Ou às vezes Ela quer ir aqui Ou ao Clá Fazer isto ou aquilo E eu não estou E eu aprecio De que ela me compartilha Com a comunidade cristã Porque ela podia exigir De eu ser só o marido dela E não trabalhar Tanto como trabalho Horas e horas Para os outros Aliás Antes de a gente Entrar Ou ser aceitos No programa A esposa tem que assinar Dizendo que dá autorização E que apoia E antes da ordenação Também tem que assinar Um documento A dizer Que autoriza Que o marido Seja Ordenado Diácono E na altura em que vamos Para o altar Para ser ordenados O bispo quase sempre Manda as esposas Levantarem Se põem-se de pé E interroga-as Diante da comunidade toda A dizer Dás a autorização De que o teu marido Seja ordenado hoje Aqui nesta igreja E até o momento Todas têm dito que sim Mas eu sou o diretor Do programa Do Diaconado Da Diocese Fresno Sou encarregado Daquilo tudo E tivemos uma ordenação Em outubro E quando o bispo Estava a perguntar Eu estava muito atento Porque se houvesse lá Uma voz discordante Eu queria saber quem era Para ir dizer O marido dela E decorar-lhe um homem E dizer Olha, vai para casa A tua esposa Não dá autorização Que tu sejas ordenado Depois de ser ordenado Então Já aí é diferente É uma coisa permanente Mas a minha mulher Tem sido incansável E apoia-me muito E eu ando metido Em muitas coisas Mas é com o apoio dela também Pois é uma responsabilidade Muito grande Para si Uma Diacno Mas também certeza É a vida de Jesus Cristo A gente ser amigos dele E a vida parece que Quando morre a vida de Jesus Cristo Quando morre alguém Faço funerais E digo isso mesmo Que quem não tem fé Na hora da morte Não consegue respostas Às grandes perguntas da vida Todos nós aqui neste mundo E da nossa fé Que Deus a todos Vos bendiga E foi um prazer Passar estes minutos convosco Adeus Prazer também Bem feito E agora a seguir Vamos tirar um intervalo E nós voltamos em breve Para continuar com o nosso programa E agora a seguir E agora a seguir A Dream Limousine A Dream Limousine é uma empresa De limousines Que coloca ao seu dispor Todo o requinte e distinção Que necessita para assinalar Ocasiões especiais A Dream Limousine Conta com o profissionalismo E responsabilidade Dos seus condutores Para lhe proporcionar Um dia especial Além do inglês Os nossos condutores Falam português Possibilitando uma melhor Comunicação com os nossos clientes Com a Dream Limousine O seu dia especial Será em grande estilo Sedams Stretch limousines Até 20 pessoas Party Bus Serviço de aeroporto Promes Casamentos Quincyanero Suite Sixtines Night Outs E excursões Para provas de vinhos Reserve 6 horas E traz 7 imagrantes Dream Limousine A servir o Val Central E a área da Bahia Na Califórnia Telefone 1-800-998-9248 Ou acede à internet www.dreamlimo.net Porque há sonhos Que se podem realizar O que é que tu tens na manga Para apresentar-te Aos nossos telas espectadores Hoje? Bom, no princípio Vamos ter uma coisa Um pouco diferente Até vai ser feito em inglês Mas temos um programa novo Um show novo Que vai ser feito Entre meio do live stream E entre meio do nosso rádio Que vai ser chamado Mondays with Megan Quem conhece a Megan Ávila Há uma menina de 19 anos Que é que vai fazer Este programa Todas as segunda-feiras Às 5 horas Aqui nos estúdios Do Luso Media E que vai ser transmitido Entre meio do nosso live stream E também Entre meio do nosso rádio Na parte americana Que é o Luso American Radio Rádio número 2 Agora é completamente Todo americano Ou praticamente Pode ter uma canção Aqui e ali Em português Mas quase tudo em inglês E a Megan então Vai ter o seu programa Para falar Sobre coisas da escola Sobre as coisas Sobre Muitas diferentes coisas Na comunidade Mais juventude Mais novo A ideia dela É de Trazer pessoas Para dentro das idades De uns a 6 anos Por exemplo Até uns 30 anos Para fazer parte do show Vamos ter artistas Vamos ter Diferentes entrevistas Com pessoas Não só aqui Da nossa comunidade Mas em volta Do mundo inteiro Que podem ser Um artista Canta Ou toca Um instrumento Ou seja o que for E a ideia dela Outra vez É de Fazer isto Ela quer Envolver A nossa comunidade Aqui na área De Toralogue Mais do curso de fora Mas seja como for A ideia é disto Scholarships Ela quer Falar sobre os scholarships Como é que podem A receber uns scholarship Um scholarship Para os estudantes Hoje em dia Querem ir para uma universidade Um colégio Fica um pouco Muito caro Hoje em dia E às vezes tem dinheiro Entre meio do governo americano E também outras Associações Até portuguesas Podem ajudar Nesse sentido E ela vai falar Sobre isto também Pessoal Vai ser um som interessante Vai ser interessante E eu até Desculpe Estou aí feito cantar E das vias sacas Ok? Este cansaço É disso mesmo Eu falei durante Eu e o meu E as pessoas Que foram convidadas Juntamente comigo Pelo senhor Parque de Alexandre Pacheco Para gravarmos As vias sacas Tivemos um desenvolvimento Daquilo Olha O telefone do Hélder Já estão a ligar Já estão a ligar Já estão a ligar Ainda não estamos ao vivo Já estão a ligar Dizia eu que Cala-te Ele calou-se Sim Educado Está quase Está quase Não é educado Não está educado Como o meu Então eu diria Que estou muito contente Por ser a Megan Ávila Que venha fazer este programa Porque fui eu Que pela mão A levei Dentro da nossa paróquia Ao palco Que ela também Desempenha Principalmente através Da sua voz Quando canta É um encanto A cantar Fui muitas vezes Buscá-la à casa Eu e a minha mulher Para trazê-la Para a igreja Para que ela ensaiasse E que ela se tornasse A menina linda Que é Que ela de facto É uma pessoa Que vai De certeza Ter muita gente A gostar dela Ela também vai cantar No seu programa Vai tocar alguns instrumentos Ela também tem o Gabriel Que faz parte De um conjunto Que eles vão para fora O Gabriel Não é o anjo Não, não é o anjo É o anjo Pode ser um anjo Não sei Mas não é esse Não é o anjo O Gabriel Foi aquele que anunciou A Nossa Senhora Que ia ser mãe Nada de confusão O Gabriel toca a corda Ele é um belbocinho Felizmente A gente é uma comunidade De gente Muitíssimo boa O Gabriel é o anjo Então agora Este primeiro clip Vai ser ela Eu que estive aqui Ela no estúdio Onde A gente fez uma Pequena Gravação Em meio de vídeo Para mostrar Ela apresentar O seu programa Cameras online Alright, here we go Iris, wait for my cue It's called the UE Boom It's a wireless speaker Showtime In 3, 2, 1 Cue sound Eu tenho aqui uma senhora Uma menina Muito especial Que eu gostava de todos Ficar a conhecer um pouco melhor Por duas razões Uma delas Temos um programa novo Um show novo E ela vai ser A apresentadora De aquele programa Um, there's one full out of God English Cue Megan Avila Hi Megan, how are you? Hi, I'm good How are you doing? Good, good Hey, welcome to Elizabeth Yeah, thanks I'm excited Um, kind of You know, I'm a college student So maybe some different things With school Or um, just kind of Whatever the topic may be That day Um, but always tying it Kind of back into This idea of Um, just kind of You know, being a youth Here in California And um, different things Going on So yeah Okay, so you're going to be Doing interviews This is all going to be In English Yes, yes It's all in English Um, hopefully We'll be having A lot of interviews I'm, um I know a lot of people In the The kind of local music scene That I'm hoping To kind of bring in And you know Help them out And get their music out And um You know Different interviews With um A lot of different people And um Yeah, I'm excited Nice And you also told me You're thinking Maybe you're talking About uh Scholarship programs And yeah Different things like that So maybe we can even get Some of the uh Companies That organize scholarships To maybe even be Part of the show That's beautiful I love it I think it's a great idea Yeah, I'm excited Alright Well, welcome aboard Again to Loser Media And again This is going to be On Mondays Right And the show is called Mondays with Megan Yes And it's going to be At 5 p.m. Is that correct? Right, right Thank you So at 5 p.m. It's going to be streaming On our regular live stream Plus our RTP USA page So you can go to www.rtpusa.com And also So you'll see A little button in there That'll say Mondays with Megan Yep Boy, that's kind of That's a good name That's a good name Yeah I like it I'm excited Alright So Mondays with Megan It's going to be in 5 p.m. Every Monday Yep Excellent Okay, so the first show Is going to air next week Which will be The 30th Right That's on my birthday Oh, great Oh, wow Excellent Okay Special day So that's fantastic Anything else you want To talk about Megan Why don't you tell us A little bit about yourself Okay So I am 19 years old I attend University of California In Merced I am an environmental engineering major I really enjoy music So I'm really excited To get this going And You sing You have a beautiful way Yes Yeah I sing I play a couple instruments Yeah That's Just kind of the gist Of who I am And some things I'm interested in And Yeah, I'm really excited To get this going You were born here in Yes I was born here in Turlock Both my parents Are Portuguese immigrants Actually But I was born here I speak very little Portuguese Where are your parents from? What island? My mom's from Saint-Georges She was born there My dad's family's From also Saint-Georges But He was born in Angola Oh, okay Yeah, his siblings And him Excellent Yeah Okay And you were born here Actually in Turlock Yes, in Turlock At Emanuel Hospital So You've been in Turlock Pretty much this All the entire time Yeah Born and raised here I lived in Modesto For a couple of years But Then we moved back to Turlock So Always in this area Yeah Now you have sisters Yes, I have I have one older sister She Actually her one year Wedding anniversary Was a couple days ago She just had a baby boy And so Yeah An auntie, all right Yeah It's funny He's so cute So, yeah They're always They're always great Right Of course My phone is ringing now All right Very good Well, we're gonna go back To our normal programming A gente vai ir para trás Agora para o nosso programa normal Mas eu gostava a todos Que ficassem a conhecer Um pouco melhor Esta senhora 19 anos Ainda é menina Mas também já é uma senhora Também Que vai fazer uma parte Muito grande De Luzo Média Vai ter um programa Aqui nas segunda-feiras Às 5 horas Vai ser transmitido Which we need to talk about that Vai ser transmitido Às 5h30 do nosso live stream Na nossa página Do RTP USA.com E também vai ir para o Facebook Podem ouvir o nosso programa Esse programa também Intermed do nosso rádio número 2 O Luzo American Radio Mas principalmente Nós poderíamos todos Que pudessem ver E fazer parte deste show Intermed do Facebook E do nosso live stream I just want to go back To a little tiny bit Because we are going to be Streaming through Our live stream page Right That's also going to be Going to Facebook live And one of the things That we talked about That we want to do Is get the audience To participate Right So they can send Messages via Facebook Many different ways But they can send messages So that way If there's something They want to communicate To you Yeah They can just use that form And you'll be glad To respond to them Right on the air Yeah, exactly Excellent I think it's great Yep All right Anything else You want to talk about Maybe No, I think we pretty much Covered everything Again, you know Hopefully we'll get Some audience interaction And I think that'll be A big part of the show So I'm excited Well, I'm looking to I'm looking forward To that first show Yeah I'm a little curious About what it's going to be Yeah Or if you're going to Have any guests I'm not sure If you're going to have any guests You don't need to tell us Right Between now and Monday The first show We are going to be posting A lot of information On Facebook And our live stream page Different Twitter So hopefully We're going to get A lot of information Out to your audience Yep So by the time You do the first show On Monday At 5 o'clock We're going to have A lot of people Viewing you Listening to you So Hopefully Excellent You will Yeah Alright Well Once again We'll go back to our Normal program Vão ver Agora O segmento a seguir E depois Vamos voltar para trás Para falar sobre Outras coisas aqui No nosso programa Aqui Califórnia 1,2,1,2,3 1,2,1,2,3 1,2,1,2,3 3, 2,1,2,3 1,2,2,3 1,2,2,3 1,2,3,2,3 Se inscreva no canal. 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 E prometo que serei sempre bonzinho falando da minha comunidade, com o coração, como falo sempre, fazendo um programa que vocês sintam bem. Vai para a televisão e vai para a rádio, vai para o live stream e vai para a rádio. Vai estar ao vivo, vai estar ao vivo, vai estar ao vivo, vai estar ao vivo, vai ser transmitido entre meio do Facebook, no nosso live stream e também no nosso rádio número 1, no rádio português. Vai ser, vai ser um... Vamos voltar com a rádio, vamos voltar com a rádio, vamos voltar com a rádio, vamos voltar com alguns minutos de ouro e outros, se forem de prata, pois paciência. Mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas que nós podemos fazer, já dei um toquezinho daquilo que estamos a fabricar, vai ser interessante. A comunidade vai se envolver connosco. Eu penso que temos que fazer, temos que fazer. Parar é morrer. O Hélder começou tudo isto, esteve sempre junto comigo, pediu-me para o ajudar, ajudo do coração, não quero nada em troca. Portanto, é tentar fazer que a minha comunidade tenha aquilo que merece. Eu há vezes esse síntese, nos tempos antigos ainda me lembro, como meu pai, que tinha conjuntos de vacas muito bonitos, que faziam um trabalho muito bom, que até podiam ter, estar entre meio daquele milho, a limpar com um arado, como faziam antigamente, e vacas que nem simplesmente tinham nada, cobrindo a boca e ainda tocavam nas folhas do milho. Vacas muito boas, sabiam quando era o tempo certo para comer e quando não eram. Mas há vezes eu ainda me sinto, quando, meu pai não fazia isto, meu pai não gostava daqueles agalhos, parece-me chamava-se. Galhos? Galhos, com um bico, tinha um bicozinho com um pregozinho à frente e alguns usavam o kit quando as vacas não estavam fazendo o que era certo para dar uns pulos. Oh, sim. O meu pai nunca gostou de usar isso. Mas há vezes eu sinto que alguns estão metendo um daqueles galhos, galhas em mim. E há vezes estão um pinchazinho aqui e ali. Mas, em verdade, o que nós estamos a fazer aqui é uma coisa que eu adoro fazer. E eu gostava de continuar a fazer isto. O intermeio do rádio, o intermeio da luz, a mídia no TV, o nosso programa aqui em Califórnia que vai para o ar nos sábados às 9 horas da manhã. Estamos falando com o cable TV a respeito de ir mais longe do que estamos indo. Neste momento, este programa vai para 60 mil casas. Eles dizem fora daquelas 60 mil casas em volta do Val, que vai até Escalon, Litram, estes lugares todos. Nessas 60 mil casas, eles dizem mais ou menos, seja 7 mil, são casas portuguesas. Eu quero ir mais longe, eu quero ir para Tracy, que neste ponto não está lá. Eu quero ir para outros lugares ainda mais fundo. Mas para chegar a esses outros lugares, a gente precisa mais ajuda. E estamos chegando perto. Estamos chegando perto. E se precisares de um chofer para te levar lá, eu vou, ok? Eu conduzo o carro. Muito bem. Muito bem. Deixa-me só dizer uma coisa. Tu disseste-se aí acerca do teu pai, não é verdade? Mas ao princípio da tua intervenção, disseste que as vacas eram educadas. Eram. Isto quer dizer que os animais podem ser amestrados. Sim. Já viste que leões, não sei se tu chegaste a ver uma cena que passou, já há um bocadinho de tempo que passou na televisão e na internet, em todos os lugares, todas as networks da televisão o passaram, que foi a criação de um leão numa casa em Nova Iorque e que voltou para o Quénia, voltou para a selva, não é? Foi, acho que ele ficou grande, voltou para lá e que aquele, a pessoa que o tratou em pequenino, quis ir vê-lo. Esquisito. Ah, achei a ver esse menino, foi. É, foi interessante. E ele foi lá, ele foi lá, depois o leão vinha direto a ele, o guarda do parque estava com muito medo que o leão atacasse e a gente encontra que o leão se levanta, vai que luta com ele e o abraça, o abraça, o animal selvagem. Quanto mais as vacas do pai do Helder, a mestradinhas, com muito, estava com o receio daquele aguilhão pequenino, estava lá, que as magoava. Outra vez, o meu pai nunca foi um daqueles que gostava de usar aquilo, não tinha até, ele tinha umas varas que ele usava, mas não tinha daqueles bicos, mas tinha outras pessoas que a conhecia quando era novo que usavam aquilo, até às vezes um pouco mais brutos que os animais do que viam ser, mas eu sei que tem também alguns animais que não gostam muito a sentido, também às vezes não bota muito sentido em certas coisas, mas é sempre melhor fazer tudo com pouco carinho e humor, não é? Mas houve uma coisa que tu disseste, que reflete mais no pensamento de quem nos vê, que foi o seguinte, de vez em quando eu sinto também me pico. Desculpe, é brincadeira, mas ele disse, não, fui eu que disse, ele disse. Eu é que abri a porta. Ele abri a porta. Eu sinto que às vezes também me picam. Helder, eu sou capaz de ter a idade para ser teu pai. Sim. Tenho a idade para ser teu pai. E tenho manifestado uma certa amizade contigo. Eu já perdi-me a pai em 1979, pois há muitos anos só eu também olho para o Tito como um irmão. Um irmão mais velho. Em parte, e também como um pai, que tem muito respeito o Tito. Muito obrigado, porque eu sempre o tenho aconselhado, então, sempre o tenho aconselhado da melhor maneira. E tenho a certeza de uma coisa, que aquilo que ele sente é filho da sua vivência muito anterior à ligação profunda que ele tem à comunidade portuguesa agora. Porque as pessoas muitas das vezes pensam que estão a ser picadas, estão a ser tocadas e não estão. Simplesmente, a pessoa que está em diálogo connosco fala de uma maneira diferente e às vezes usa termos que nos parecem a nós. Eu falo pelos meus filhos, falo por Tito, desde aqui, desde cá que eu não vamos, não é? E então as pessoas sentem-se, parece que estão sendo tocadas e reagem, não é? Mas não, não, não. Aquilo que eu tenho apreciado, aquilo que eu tenho apreciado é que o Hélder trata bem toda a gente e toda a gente que o Hélder se aproxima, ele também os trata bem. Portanto, é uma relação amiga e que merece ser ajudada. E é isso que nós temos todos que fazer, é ajudar a luz ou média, para que o Hélder não se canse, não se canse de pôr dinheiro da sua algeveira dentro deste projeto e depois não poder aguentá-lo. Meus amigos, nós portugueses só deixamos cair aquilo que queremos e não gostamos. Somos uma comunidade única no mundo, única no mundo. Nunca houve um português que precisasse ser levado ao cemitério, que não fosse lá levado dignamente com a ajuda de todos nós. Lembrem-se dos pequenos pormenores da nossa comunidade. Portanto, Hélder, eu vou fazer a parte final, tu corta-me onde tu quiseres, ok? Gostei muito de estar aqui este bocado. Chamo a vossa atenção para o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, que está ao rubro, está ao rubro e também a final da Taça de Portugal, eu penso que também deve ser por estes dias, a final da Taça da Liga deve ser por estes dias. Qualquer das maneiras, eu aproveito para dizer adeus, desejar a todos a continuação de um bom sábado, de um bom fim de semana e continuar com a certeza de que nós aqui deste lado somos vossos amigos e queremos continuar a ter a vossa amizade, o vosso carinho, o vosso apoio. Um abraço para todos e até à próxima, se Deus quiser. E da minha parte, também quero agradecer a todos em fazer parte deste programa aqui em Califórnia e para a semana que vem vamos ter mais coisas para falar sobre os dois programas, mas para não esquecer outra vez falando, o programa do Tito, começando quinta-feira, o dia 2 de fevereiro, vamos ir provar então com o primeiro, se a esposa dele aceitar, mas para o primeiro está a parecer assim. Também quero lembrar a todos que o carnaval este ano na Igreja Nossa Senhora da Assunção, no hall da Igreja Nossa Senhora, vai principiar numa sexta-feira, dia 24, às 7 horas da noite, até às 3 da manhã e depois no dia 25, no sábado, às 4 da tarde, até 1 hora da manhã, mais ou menos, tem 18 grupos este ano que vêm para fazer parte desta grande noite de carnaval no hall da Igreja. Pronto, mais uma palavra, eu lá estarei para ajudar o Helder a fazer essa transmissão, como temos feito nos últimos anos. Fiquem com o aqui em Califórnia, um abraço, até sempre. Um abraço. Fiquem com o aqui em Califórnia. Fiquem com o aqui em Califórnia.